Bom dia! Bem animado. Bom dia! Bom dia! Isso! Que lindos! Então hoje nós vamos falar sobre o que vocês estavam falando. Vocês lembram? Jesus sobre os seus discípulos e os milagres. Então hoje a gente vai falar de um milagre de Jesus que foi a primeira multiplicação de pães e peixe. Então Jesus tinha passado do outro lado e estava pregando e as pessoas iam seguindo Jesus. E ele ensinou muitas coisas, curou muitas pessoas, realizou muitos milagres e no fim da tarde os discípulos chegaram para Jesus e falaram assim, Jesus a multidão está com fome melhor o Senhor despedi-los. aí Jesus falou assim, não, dê comida a eles. E os discípulos ficaram preocupados, Senhor, mas não temos nada, só não temos nada, procura entre a multidão, veja se encontra alguma coisa. outra. E aí os discípulos saíram procurando entre a multidão, andou entre a multidão, você tem alguma coisa? Você tem alguma coisa? A gente precisa dar para o povo comer. comer? Andava entre a multidão? Você tem alguma coisa? Você tem alguma coisa aí para a gente dividir para comer? Não. Você tem alguma coisa? Você, a multidão está com fome, Jesus mandou a gente dar comida para a multidão. Tem alguma coisa aí? Não. Não. E você? Você tem alguma coisa? Você tem alguma coisa? Cinco pães e dois peixes. Cinco pães e dois peixes. Eu vou avisar Jesus. Aí eles foram lá e falaram, Jesus, olha, tem um menino que tem cinco pães e dois peixes. Jesus falou então, traga, vamos agradecer e vocês servem para a multidão. Aí os discípulos foram lá e falaram, sim, você pode dar esses cinco pães e dois peixes? Sim, claro. Sim, claro. Então, os discípulos levaram a sacola. Tinha dois pães, dois peixes, olha, já estou transformando peixe em pão e peixe, e olha lá, dois pães e um, dois, três, quatro, cinco pães. Era tudo que aquele menino tinha. Então, Jesus agradeceu e falou para os discípulos. pode distribuir entre a multidão e aí os discípulos saíram distribuindo os pães e os peixes para aquela multidão. E olha, era muita gente. No final, eles contaram mais de cinco mil pessoas e todos receberam pães e peixe. Todos comeram, ficaram satisfeitos. todos comeram, todos receberam. Ninguém falou, ai, eu estou indo para casa com fome. Todo mundo recebeu. E no final, quando eles terminaram de comer, então, os discípulos ainda recolheram do que sobrou doze cestos cheios, cheios de pães e peixes. Ainda tinha muito. Eram doze desses e aquela multidão toda se alimentou e ficou satisfeito. E aí, sabe o que Jesus nos ensinou com isso? E a gente nunca deve achar que a gente tem muito pouco para oferecer. Nunca. Os discípulos, na verdade, quando eles viram aquele menino com cinco pães e dois peixes, ele falou, olha, acho que vai ser o suficiente para a gente. Pelo menos, nós não vamos ficar com fome. Mas, aquele menino deu tudo o que tinha. Ele não falou assim, mas e eu? Então, eu vou dar quatro pães, fico com um para mim e dou um peixe. Vocês se viram. O outro é meu, porque foi eu que trouxe, né? Que trouxe nada mais justo. Mas, ele entregou os cinco pães e os dois peixes para Jesus. Ele não teve reserva, entregou tudo. E nós também devemos fazer isso. Irmã Irassema, mas eu não tenho nada. O que eu vou oferecer para Jesus? Oferece o seu louvor, oferece a sua apresentação, oferece a sua obediência para o papai e para a mamãe, que é honrar, né? E é um mandamento de Deus. Oferece tudo o que você tiver, os seus talentos, os seus dons, que foi Jesus quem nos deu, tá? E aí, a gente sabe que Jesus vai multiplicar, igual quando foi aquele rapaz que foi enterrar os talentos, né? Jesus falou, olha, se você entregar, você terá mais. Então, quanto mais você faz para Jesus, mais ele faz por você. Amém? E ele pode multiplicar talentos, dons, bens, oração, quanto mais a gente se entrega, mais a gente recebe. Amém? Amém? Vamos dizer, irmã Irassema, Deus os abençoe. Deus os abençoe. A irmã Irassema. Vocês gostaram do milagre, da multiplicação? Sim. Entenderam, né? Muito bem. Todo mundo recebeu o pão e o peixe aí? Sim. Que bom. Então, não faltou para ninguém, né? E ainda sobrou muito pão e muito peixe. Foi só os discípulos que receberam o pão e peixe ou não? Não. Foram cinco mil homens, fora as mulheres e as crianças, né? Muito pão e peixe. Quantos pães eram? Pães. E peixes? Todos. Muito bem. Jesus multiplicou aquilo e alimentou todas as pessoas que ali estavam ouvindo aquele discurso naquela tarde, né? Então, aniversariante? Quem é o aniversariante do mês de julho? Uma Rebeca só? Tem mais algum aniversariante do mês de julho? Tem não? Uma Rebeca? Vem cá, irmã Rebeca. Aí você já canta o seu hino com a mamirian. A mamirian vai cantar também? voar, 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 voar. Imagina e dor, tudo dentro do céu e olhar e tentou pensar tendo vontade de voar, 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 voar. Imagina agradecer Tudo lindo se olhar Eu não tento pensando E deu vontade de voar Voar, voar, voar Amém, vamos dizer Deus abençoe a nossa irmã Rebeca Deus abençoe Amém, Deus abençoe a minha irmã Rebeca Pelo seu hino e pelo seu aniversário também, né? Vamos falar então sobre Vamos falar um pouquinho sobre desenho Eu queria que todo mundo prestasse bastante atenção no que eu vou falar, tá bom? Então, nós estamos estudando o livro falando sobre a vida de Jesus Jesus, os milagres, algumas parábolas E todo domingo nós entregamos 30 desenhos para todas as crianças que estão aqui Mas, às vezes, não volta os 30, né? Só volta uns 20, 22, 25 Então, tem algumas crianças que não estão entregando Nós temos aqui uma lista com todo o nome de todos vocês E com todas as atividades que vocês já entregaram Porém, nós temos oito crianças que entregaram todas as atividades Estão de parabéns, viu? Algumas crianças aqui estão de parabéns Mas, tem algumas que não estão trazendo, tá? Tem algumas que não estão trazendo Então, nós fizemos essa lista Depois que acabar a escola dominical Vocês vão olhar atrás e ver Irmão, qual que está faltando para mim? Está faltando muito? Está faltando pouco? Por quê? Não dá para fazer livrinho com apenas cinco atividades Com poucas atividades não vai dar para fazer um livrinho, tá? Então, você vê o que está faltando Nós temos algumas cópias disponíveis ainda Aquilo que a gente não tiver Vocês façam à mão livre Tá bom? Para vocês todos receberem o desenho de vocês Então, vocês vão olhar atrás e peguem de novo Se vocês querem receber o livrinho de vocês Peguem ali a cópia com a gente Se não tiver disponível Porque nós tivemos um probleminha no computador Então, vocês façam à mão livre Para vocês receberem o desenho de vocês Está entendido? Compreenderam? Sim ou não? Porque, senão, não dá para fazer o livrinho, né? Com pouca atividade Tem criança que só tem umas quatro, cinco atividades Nós já entregamos umas doze, quinze atividades Tudo bem? Entendido? Muito bem, então Quem trouxe atividade da semana retrasada? Levanta aí, deixa eu ver Bastante criança, tá vendo? Mas alguns não trouxeram Então, para nós resumirmos o tempo Nós só vamos pegar Não vai precisar mostrar ali na frente, não Tá bom? Pode entregar ali para a irmã Irassema Para a irmã Erika A atividade de vocês As atividades que estão faltando Vocês podem trazer, viu? Se estiver em casa Tragam para nós, nós vamos aceitar sim Tá bom? Mas tragam elas Ah, sim Quem não recebeu Eu já vou entregar aqui, tá? É o do peixe E o outro é da? Jesus abençoando os meninos, né? Ah, é verdade Jesus abençoando os meninos e os peixes Quem lembra que eu falei para trazer? Domingo passado A foto Quem trouxe a foto? Levanta a mão Só vocês? Hum, então muito bem Então já deixa ela preparada aí Para nós recolhermos A foto Tá bom? A foto para nós darmos Lembrancinha No dia dos pais Ó, prestem atenção também Que ainda não acabei Quem trouxe a foto? Levanta a foto assim Para nós pegarmos A foto Ali, ó Pode pegar ali as fotos Quem trouxe a foto Com o seu pai Com a sua mãe Levanta assim para a irmã Erika Que a irmã Erika Pegar Tá bom? Tem mais alguém ali? Isso É a lembrancinha Quem não trouxe Quem não trouxe Tem quarta-feira Para trazer ainda Último dia, né? Pode entregar para a irmã Graciela Se ela estiver por aqui Tá bom? Quarta-feira Quem não trouxe Senão vai ficar Vai ficar faltando, né? Lembrancinha No dia dos pais De vocês Uma foto Em forma de retrato Na visão dos precisários Domingo que vem É a apresentação De vocês especial Para o dia dos pais Tá bom? Então preparem Algo bem bonito mesmo Um poema Uma poesia Algo bem bonito Para trazerem Para o papai E para a mamãe Tá bom? Acabando O culto Na parte da manhã Prestem atenção Uma Emily Ó As crianças aqui Prestem bastante atenção Acabando a escola dominical Eu vou pedir Para vocês ficarem aqui Para nós ensaiarmos Aquele hino Que nós estávamos ensaiando Domingo passado Tá bom? Então tem bastante coisa Então tem bastante coisa Para fazer Depois acabando o culto Nós vamos ensaiar Aquele hino Quem trouxe a foto Já está tranquilo Né? Quem não trouxe Pode trazer até Quarta-feira A irmã Erika Agora vai distribuir As atividades Para vocês Da escolinha Que a irmã Irassema Fez hoje Tá bom? Fala sobre A multiplicação Dos pães E dos peixes Então quem prestou Atenção Responda as perguntas Leva para casa Pinta direitinho E vai ficar muito bom Tá ficando muito bom O livrinho de vocês Tá bom? Todo mundo recebeu? Então Quem não trouxe Todos os desenhos O que vai fazer Acabando o culto? Vai ali atrás E vê o que está faltando Certo? Muito bem Acabando o culto Nós vamos ensaiar O que mesmo? O que mesmo? O hino Muito bem Então é isso Todo mundo recebeu A atividade Vamos ficar de pé Agradecermos a Deus Para essa escolinha Vamos fechar Nossos olhos Nossos olhos Deixa agora O desenho De vocês aí Inclinar Nossas cabeças Agradecer a Deus Por mais Essa escolinha Mão Paulo Senhor Jesus Cristo Muito obrigado O que é isso Vamos lá O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Amém.